Enriquecer é uma decisão, bater no peito e dizer, eu vou ter um patrimônio milionário, eu vou me tornar uma pessoa que tem muito dinheiro, que faz muito dinheiro, isso é uma decisão. Talvez você se tornar a primeira pessoa milionária da sua família. É você ser o transgressor, é você ir além de onde a sua família foi, para inspirar, para abrir possibilidades, é você inspirar as pessoas. Dinheiro serve para três coisas. Qual é a primeira coisa que dinheiro serve? Dinheiro serve para garantir segurança, ponto. Número um, quanto mais dinheiro você tiver, a sua segurança é maior ou menor? Maior, você tem mais segurança financeira, se alguma coisa acontecer você pode ficar um ano sem trabalhar para poder cuidar da família. Se alguém tiver uma doença, você pode prover, você pode... Segurança financeira. E o que eu vejo? Pessoas sendo irresponsáveis com dinheiro. Quando você não garante a segurança, você deixa a sua esposa insegura. Você deixa o seu marido inseguro. Você deixa quem mais inseguro? Os filhos. Quando os filhos pequenos ficam inseguros em relação a dinheiro da família, eles deixam de ser criança e começam a se preocupar como é que eles podem salvar os pais. E aí você tira os seus filhos do lugar deles. Pronto, você está comendo um pedaço da infância dos seus filhos. Então a primeira coisa que dinheiro serve é para garantir segurança, ponto. Não tem os outros passos antes desse. Segundo ponto, dinheiro serve para realizar sonhos. Perceba que sonhos só vêm depois de segurança. Tem gente que vive com o mundo na lua. Vê um tênis de 4 mil reais, quer comprar um tênis de 4 mil reais, porque viu a pessoa usando um tênis de 4 mil reais. A pessoa não tem segurança financeira e quer parcelar um iPhone em 12. Não tem lógica isso. Mas as pessoas elas fazem, porque necessidade de significância, se eu tiver um telefone caro eu vou ser mais fodão. Necessidade de significância, necessidade de variedade. Eu quero comprar, porque quando eu compro eu sinto uma variedade na minha vida, eu sinto uma coisa nova acontecendo. Então sonhos só vêm depois de segurança. Gente, tem muitos sonhos que para você realizar você precisa de pouco dinheiro. Faz sentido? Venhamos e convenhamos. A maior parte dos seus sonhos você precisa do quê? De dinheiro. Isso é uma coisa que me motiva muito. Por que trabalhar mais? Por que fazer mais? Por que agregar mais para as pessoas? Por quê? Por quê? Porque eu tenho um monte de sonho para realizar. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero experimentar as coisas e tal. Só que aí tem que realizar o sonho dos outros. Que isso é massa demais. Então assim, proporcionar isso para as pessoas que você ama, isso não tem preço. Dinheiro serve para isso, para realizar sonhos. Quando a gente pensa, poxa, por que eu não vou proporcionar isso para as pessoas? Por que você não vai viver isso com as pessoas que você ama? Então desejar mais da vida, ter experiências na vida e proporcionar boas experiências para as pessoas do seu lado é maravilhoso. Terceiro ponto. Dinheiro serve para ajudar pessoas. Quanto mais dinheiro você faz, mais uma parte do seu dinheiro sobra para você poder ajudar outras pessoas. E aí o dinheiro, na terceira onda, essa é a ordem. Primeiro segurança, realizar sonhos, ajudar pessoas. E quando você tem dinheiro, você consegue ajudar mais pessoas. Porque tem gente que vive no mundo da fantasia, no mundo que faz de conta, que diz o seguinte, mas na verdade que as pessoas precisam de um abraço. Na verdade as pessoas precisam de mais humanidade. Vai lá na porra de um asilo. Vai lá dentro de um orfanato e vê se um abraço cura o fato de 35 crianças não ter onde dormir. Elas precisam de beliche. E beliche custa o quê? Chega na fábrica de beliche e fala, eu vim te dar 100 abraços para você me dar 100 beliches. E olha para a cara do dono da fábrica para ver o que vai acontecer. Precisa de dinheiro. Então quando você tem o dinheiro e esse dinheiro pode ser transformado em ajudar a pessoa, você sente uma coisa tão profunda, tão maravilhosa. Então é, quanto mais dinheiro eu faço, eu pego sempre um pedaço desse dinheiro e ajuda mais pessoas. E aí tem uma questão. Você está disposto a ajudar pessoas próximas ou pessoas distantes? Porque tem gente que só sabe ajudar a gente que está lá longe. Não move uma palha em relação a quem está perto. E tem gente que só sabe ajudar quem está bem pertinho. Não move uma palha para quem está longe. E se você conseguisse com pouco dinheiro que você tem, ou com muito dinheiro que você tem, ajudar qualquer tipo de pessoa. Com um percentual do que você ganha. Dinheiro serve para essas três coisas. Dinheiro. Legenda por Sônia Ruberti